Tata, chique charmosa de Valentina Joga pro maluqueiro que é rico Só toma champanhe, canso de uiz Já é sexta o troco Porque fim de semana, transportou com a porta e sagatare Na test show com o JK não vai te visitar Na pista, a estrela, dança no futebol, melhor é DC Ai, tô que maravilha, senta, parou, tem vibe e campos tá na party Com o bandão, de amiga linda, querendo dar condição E sabe que os moleque tá aqui, não é bigode não Puxa, puxa, limpa, tequila, né, a vela Pego amanhã, eu tô, em outra cidade Todas as boquinhas que eu achava em terra Todas as boquinhas que eu achava em terra Tata, chique charmosa de Valentina Joga pro maluqueiro que é rico Só toma champanhe, canso de uiz Já é sexta o troco Porque fim de semana, transportou com a porta e sagatare Na test show com o JK não vai te visitar Na pista, a estrela, dança no futebol, melhor é DC Ai, tô que maravilha, senta, parou, tem vibe e campos tá na party Com o bandão, de amiga linda, querendo dar condição E sabe que os moleque tá aqui, não é bigode não Puxa, puxa, limpa, tequila, né, a vela Pego amanhã, eu tô, em outra cidade Todas as boquinhas que eu achava em terra Todas as boquinhas que eu achava em terra Todas as boquinhas que eu achava em terra Que job, que job, que job, que job